Nelson Gonçalves, que também cantou Sereste e até Bolero, vendeu mais de 120 milhões de discos, ficando apenas atrás de Roberto Carlos. Eu amanheço pensando em ti, eu anoiteço pensando em ti, eu não te esqueço, é dia e noite pensando em ti. Eu vejo a vida pela luz dos olhos teus, me deixe ao menos, por favor, pensar em Deus. Nos cigarros que eu fumo, que vejo nas espirais, nos livros que eu tento ler, em cada frase tu estás. Nas orações que eu faço, eu encontro os olhos teus, me deixe ao menos, por favor, pensar em Deus. Pensando em ti Pensando em ti No cigarro que eu fumo, que me deixe ao menos, por favor, pensar em ti. Que eu fumo, que vejo nas espirais, nos livros que eu tento ler, em cada frase tu estás. Nas orações que eu fumo, que me deixe ao menos, por favor, pensar em Deus. Eu encontro os olhos teus, me deixe ao menos, por favor, pensar em Deus. Ainda... 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 Onde irá, onde irá o teu pensamento? Quisera saber agora Quisera saber agora Se esqueceste Se esqueceste o juramento Quem sabe se és constante Se ainda é meu teu pensamento Minha alma toda devora Da saudade, da saudade Onde irá, onde irá o teu pensamento? Tão longe de mim distante Onde irá, onde irá o teu pensamento? Quisera saber agora Se esqueceste Se esqueceste um juramento Quem sabe Se és constante Se ainda é meu teu pensamento? Minha alma toda devora Da saudade A saudade Onde irá, onde irá o teu pensamento? Milionários a rico Também cantaram seresta Eles que eram considerados E tinham a alcunha de as gargantas de ouro Vamos aqui escutá-los Em Seresteiro da Lua Abre a janela Eu querida Venha ver o luar Cor de grana Venha ouvir o som deste meu filho Na canção de uma serenata Sei que dorme sonhando com outro Expressando quem é teu amor Quem tu ama, defina e se lembra Quem te quer, você não dá valor Só a lua de mim tem piedade Porque nunca me deixa sozinho E não sabe fazer falsidade Ilumina sempre meu caminho Eu serei nas folhas das matas Ou o sol vai caindo no chão Pois sumindo como o nosso amor Pois se fora do teu coração Como as nuvens que passam depressa Foi assim que passou nosso amor Só te peço que nunca se esqueça Tudo aquilo que você trouxe E quem falta o juramento O tempo vai se arrepender Porque o mundo é uma grande escola Pra ensinar quem não sabe viver Que você acha do seu corpo Que você acha do seu companhão Legenda Adriana Zanotto